Já aconteceu tanta coisa nos últimos dias que eu não sei nem por onde começar. A Europa tá estranhíssima, estão disparando alarme pra tudo quanto é lado, tudo quanto é país. Dona Princesa Pinóquio foi esnovadíssima no Met Gala e o Duque de Sabugosa, diz o The Sun, já está em terras inglesas, talvez encaixotando as tralhas que ainda restaram lá em Frogmore Cottage. Sem contar também que o ativista de Taubaté, obviamente, voou sozinho, hein? Num jatinho particular, olha só você, os pobres que salvem o planeta. Não era pra ser diferente? Pois é, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça. Que o mundo um dia vai acabar disso aí, né? A gente meio que tem consciência, né? Seremos engolidos pelo sol e finalmente daremos paz mundial. Agora, parece que a Europa está se preparando pra algo parecido, né? Porque lá no canal o Gregório Martins, inclusive, já tinha até mostrado que a Inglaterra em si vem testando um sistema de alarmes pra alertar a população caso algo grande aconteça. Segundo o governo britânico, esse algo grande seriam desastres naturais, como enchentes, terremotos, incêndios, enfim, né? É um pouco estranho porque não é comum esse tipo de desastre, né? Na Europa e os alarmes, eles são pavorosos. O celular começa a apitar, a TV começa a apitar, é uma coisa de maluco. Não me parece uma preocupação com clima, né? Com enchente, enfim. O meu amigo Wesley, que mora lá na Dinamarca, que tem um canal no YouTube aqui também, né? Que se chama No Mundo de Wesley Noturno, ele fez um vídeo mostrando o momento em que um dos sinais tocou em uma escola, né? Escola de infantil, né? Que tinha lá. Eles estavam fazendo uma espécie de treinamento pra quando algo grande acontecesse. Oi, Greg. Falta um minuto pra sirene soar, então eu vou aqui na sacada. Eu tô do lado de uma escola, então eu não posso filmar as crianças porque é crime na Dinamarca, mas eu tô de um outro ângulo. Enfim, vamos ver. É porque eu não posso filmar as crianças, mas eu gostaria de mostrar a reação delas. Embora todo mundo foi alertado que isso vai acontecer, nos informaram a semana inteira. Ontem, principalmente, o site da polícia, que é o Politi, teve o dia todo informando a gente sobre os barulhos que poderiam acontecer pras pessoas não se assustarem, não entrarem em pânico. Eu acredito que vai ficar durante algum tempo, alguns minutos, porque ela para e ela retorna. Então agora estamos na terceira sirene, na terceira toca de sirene. Cada vez toca cerca de 30, 40 segundos. Pelo vídeo, é meio estranho que esse tipo de coisa aconteça, né? Quem me acompanhou lá no Instagram, quando eu tava, inclusive, no México, lá eu mostrei, né, na época que eu tava lá. Eu mostrei que os alarmes, eles não tocavam nos celulares, né, não tinha essa tecnologia. Quer dizer, não sei também, porque eu era turista. Pode ser que no celular dos residentes toque, mas no meu eu não tocava. Mas tocavam umas sirenes nos postes. Só que assim, lá realmente tem muito risco de terremoto. Então isso é uma coisa que lá é necessário. No Japão tem também. A gente não pode esquecer que temos um maluco, também escorpiano, doido pra fazer cagada, zanzando pela Europa, né? À frente de um país. Não é Carluxo. Tal de Vlad. Muito que bem. Até a segurança aí nos dias da coroação, obviamente vão ser reforçadas. Como eu falei, o governo segue dizendo que é um teste pra uma eventual catástrofe natural, mas não sei. Vamos esperar aí a Carol Capel fazer um vídeo com as teorias de conspiração e a gente não dormir nunca mais na nossa vida. Quer dizer, eu evito assistir o canal. Quando eu pego pra assistir, eu fico pronto. É isso. Desçam, metes, vamos levar todo mundo, porque acabou. Outra que tá se fazendo de maluca, assim como o governo britânico, é a senhora Meghan Markle, duquesa de sabugosa, princesa Pinóquio. O Met Gala, ele aconteceu no dia 1º de maio, como na 1ª ou 2ª de maio, como ele sempre acontece, né? E crim, crim, nem sinal de vossa majestade. Pra quem não sabe, e não tem obrigação de saber também, até porque é coisa de americano, o Met Gala, ele é um evento feito pra angariar fundos, né? Pro Museu Metropolitano lá de Nova York. Mas é o evento, né? Ele é produzido pela Anna Winter, que é a editora-chefe da revista Vogue americana, e é a equipe dela que decide quem vai e quem não vai. É claro que deve existir um lobby ali entre as celebridades, mas não tem como você comprar, né? Por exemplo, um ingresso pra você poder ir ao Met Gala. Você tem que ser convidado. E Pinóquio tava louca da vida querendo aparecer nesse evento aí de qualquer jeito. Isso a colocaria também no status de celebridade A-list, como eu já comentei aqui, né? Que seria algo como um primeiro escalão. Eu já fiquei surpreso, inclusive, de ver que a Anitta, ela conseguiu ir pela segunda vez, seguida, ela tinha ido no ano passado, foi agora, mas pelo visto, a princesa Pinóquio não conseguiu envolver a Anna Winter, e segue esnobadíssima. Agora, já seu amado marido, príncipe do ecossistema, ele voou de jato particular nessa sexta-feira, dia 5 de maio, até a Inglaterra. Segundo o The Sun, o jato desceu num aeroporto que fica ali muito próximo, né? Ao castelo de Windsor. Apesar do tabloide não ter 100% de certeza, né? Do que ele tá falando, né? De que se tratava mesmo do duque de Sabugosa, fontes próximas ao palácio já afirmaram também que ele vai entrar e sair da Inglaterra num período curtíssimo de 24 horas. Não vai ficar pra curtir Carluxo Paluz, até porque, né? É persona não grata. Ontem, do dia que eu tava gravando esse vídeo aqui, a vizinha, inclusive, de uma seguidora, né? A seguidora Isabela, ela foi convidada pra um brunch, um café da manhã ali com o Carluxo, nos jardins do Palácio de Buckingham. Olha que chique, hein? Pois é, como uma boa fofoqueira, Isabela printou lá os stories da vizinha, né? Da gatinha, e aí mandou tudo pra gente pra gente também poder fofocar, né? Pois é, eu gostei dos lanches, não vou mentir, com a coroinha ali do Kingo, né? De Carluxo. A vizinha inglesa da Isa tá que nem brasileira, porque ela fez uma marmitinha ali pra não ter que ficar indo na mesa do doce várias vezes, certíssima, né? Atrapalhando as outras pessoas. Achei o máximo. Todo mundo sabe que a segunda vez que a gente vai na mesa do doce é pra fazer a marmita pra levar pra casa. Imagina se o rei vai sentir falta ali de umas cinco bombas de chocolate, que a gente vê aí na foto, né? Um pedacinho de bolo, né? Uma tortinha, que é aquela tortinha au pairá que eles adoram, né? Eu também adoro. Na foto tem até Carluxo, cumprimentando os seus seguimores, né? Os seus súditos. Tirou a cartolinha ali pra cabeça bater um ventinho também. Muito que bem, né? É isso. Seguimos ansiosíssimos pela coroação. Na semana que vem teremos vídeos especiais e uma surpresa aqui no canal também. Olha, vai ser boca de confusão. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, bom queijo e até a próxima. Um beijo, bom queijo e até a próxima.